Neste altar de adoração Estou, Senhor, diante de Ti Me esvazio de mim mesmo Pra dar lugar à Tua presença Já posso até sentir A essência que vem de Ti Vem, transborda este lugar Com a chuva de poder Eu quero mergulhar em Teus rios de amor Recebo a Tua unção Aceito a condição De ser mudado só por Tuas mãos, Senhor Toma toda a imperfeição Transforma num vaso perfeito Faz em mim uma revolução Trocando do velho por novo Que eu possa me tornar O mais sincero adorador Vem, transborda este lugar Com a chuva de poder Eu quero mergulhar em Teus rios de amor Recebo a Tua unção Aceito a condição De ser mudado só por Tuas mãos, Senhor Te amo Te amo, Te adoro De novo Eu Te exalto, Senhor Te amo Te amo Te adoro Te adoro De novo Eu Te exalto Eu Te exalto, Senhor Te amo Te adoro te adoro Te adoro Te adoro Te adoro De novo Te adoro Meu Senhor Vem Transmorda estilo A chuva de poder Eu quero Mergulhar em Teus Rios de amor Receba A Tua opção Aceita a condição De ser Maldado só Por Tuas mãos Senhor Transmorda estilo A chuva de poder Eu quero Mergulhar em Teus rios de amor Receba Tua opção Aceita a condição De ser Maldado só Por tuas mãos Senhor Maldado só 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 Segura